É nem sabendo, você precisa me enviar E pior do que planeta quando é de um girassol É um preço de brilhante nos ventos de minha avó Quando eu vou, mas eu tive medo da coleta Vem também da companheira que nunca dormia só A borraia, a borraia Esse aqui vai pro Big Brother O Brangio cruza a poeira e fato existe O Tomás Leve na parte desse pessoal 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 O Tomás Leve na parte desse pessoal